Olá, um curso profissionalizante gratuito sobre técnicas de papelaria vai ser oferecido para mulheres no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. A iniciativa é da publicitária e empreendedora Paula Caroline, que inscreveu o projeto no edital Feliciano Lana, da Secretaria de Cultura do Amazonas. Ela foi selecionada para ensinar as alunas a confeccionarem embalagens que podem ser vendidas e gerar uma renda extra. Sou empresária no ateliê Linha e Papelaria Personalizada. Nos dias 13 a 16 de maio, nós iremos ministrar um curso voltado para mulheres de Iranduba. O mesmo irá acontecer na Associação de Amparo às Mulheres de Iranduba, no horário de 13 às 17 horas, e o nosso curso será totalmente gratuito. O curso Mãos que Transformam a Amazônia tem 30 vagas gratuitas e vai ser ministrado na sede da Associação de Amparo às Mulheres de Iranduba, na rua Anamã, bairro Novo Amanhecer. Interessadas podem se inscrever pelo WhatsApp 99521 3940. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.